A Polícia Civil de Linhares apreendeu um verdadeiro arsenal na tarde passada. Foram 27 armas apreendidas em dois endereços. Três pessoas foram presas. O arsenal impressiona bastante. 27 armas de fogo, incluindo revólveres, pistolas, espingardas, munições, peças para fabricação de armas de fogo, silenciadores e outros objetos. Todo esse material é resultado da maior apreensão de armas registrada em Linhares. A gente já trabalha nessa investigação há um tempo, porque nós conseguimos perceber um derrame muito grande de armas aqui em Linhares. A gente já tem feito um trabalho de apreensão de submetralhadoras, junto com a PM, com a Guarda Municipal e com a PRF. E essa investigação nos levou a esse homem que fazia manutenção de armas. Então, quando nós entramos lá no local que ele fazia os trabalhos, ele estava clandestino, inclusive, nós conseguimos localizar e apreender essas 25 armas e munições também. Essa apreensão é fruto de investigações realizadas há muito tempo pela Polícia Civil. A intenção é retirar de circulação o máximo de armas possíveis, diminuindo, então, a violência. A ação ocorreu em dois bairros, São José e bairro Conceição, e resultou na prisão de quatro homens. Conduzidos para cá, três pessoas junto com esse rapaz, com esse homem, com as 25 armas e as munições, e depois nós fomos ao bairro São José e prendemos mais um com duas pistolas. Então, no total, foram 27 armas. Essas pessoas vão responder. por posse ilegal de arma de fogo e comércio ilegal de arma de fogo também, que são os dois crimes que eles podem responder. Aqui o senhor alinha essa questão da quantidade de armas que vêm sendo apreendidas e vêm sendo contadas aqui em Linhares. Bom, a gente sabe que a região norte do estado do Espírito Santo, especificamente em Linhares e Soretama, são locais violentos, e essa violência é causada pela arma de fogo. Então, nós estamos empreendendo várias operações, várias diligências para poder apreender o maior número de armas clandestinas possíveis. Isso tem sido feito junto com o trabalho com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com a PRF, e temos tido grande sucesso nessas apreensões. A gente espera que com a retirada dessas armas clandestinas do mercado, que a violência ceda e a violência caia. E além de intensificar as operações para apreensão de armas, o delegado explicou que segue uma linha de investigação para descobrir se tem mais pessoas envolvidas nesse caso. Essas armas que nós aprendemos, todas elas que a gente tem aprendido, elas vão ser periciadas e nós vamos tentar descobrir a origem delas. Às vezes se consegue a origem da arma através dos registros do SINARME que ela tem. Mas elas serão periciadas e a gente vai tentar encontrar a origem delas. Espera que a retirada dessas armas de circulação possa ajudar a diminuir a violência.